Olá galera, eu sou a Kika Ribeiro e estou aqui no Valendo Norbis Eu tenho lá, láiá, tantas coisas pra lhe contar Lá, láiá, o segredo do coração Lá, láiá, a receita de ser feliz O amor não, não é assim Tome cuidado, não depende só de mim O amor não, não é assim Não, não, tome cuidado, não depende só de mim Vai machucar todo o sentimento Do coração que tanto te amou A vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida A vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida Lá, láiá, tantas coisas pra lhe falar Lá, láiá, láiá, o segredo do coração Lá, láiá, láiá, a receita de ser feliz Lá, láiá, o segredo do coração Do coração que tanto te amou A vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida A vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida Laiá, laiá, tantas coisas pra lhe falar Laiá, laiá, o segredo do coração Laiá, laiá, a receita de ser feliz Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá lançar Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Calle Perfeita de manjar Vim me saudar, cordoiar Nos teus braços me jogar Quebra onda, quebra onda Deixe o coração te guiar A majestosa sereia Tantando na areia A lua cheia, clara Quebra onda, quebra onda Deixe o coração te guiar A majestosa sereia Tantando na areia A lua cheia, clara Vem abençoando E os filhos cantando O samba em oração Na força da poesia E na alegria Que traz no coração É a fé do povo Em uma só voz Ela dança na areia Ela canta sobre o mar Ela canta sobre o mar Pele negra, salgada De água do mar Perfeita de manjar Vim me saudar, cordoiar Nos teus braços me jogar Quebra onda, quebra onda Quebra onda, quebra onda Quebra onda, quebra onda Deixe o coração te guiar A majestosa sereia Tantando na areia A lua cheia, clara Vem abençoando e os filhos cantando O samba em oração na força da poesia E na alegria que traz no coração A fé do povo em uma só voz Ela dança na areia, ela canta sobre o mar Ela dança na areia, ela canta sobre o mar A CIDADE NO BRASIL Beijo! A Vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida A Vida revela momentos difíceis até de esquecer Mas quando me abre o sorriso se cura a ferida Vai, 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 tantas coisas pra lhe falar Vai, vai...